Sr. Presidente, Srs. Senadores, Vem à tribuna, Sr. Presidente, para tratar inicialmente dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância do projeto de lei número 157, projeto de lei de conversão número 157, que prevê a adoção de regime de contratação integrada para obras e serviços de interesse da Copa do Mundo, da Olimpíada e das Paralimpíadas. A Constituição, Srs. Senadores, isto já é sediço, confere ao Presidente da República esse poder excepcional de legislar provisoriamente em matérias de urgência e de relevância. Há questões urgentes, aquelas que irrompem sem se fazer anunciar na vida do país, na vida da administração e que exige resposta pronta do poder público para que o bem jurídico tutelado pela administração não pereça pelo transcurso do tempo. Esta emergência, a emergência para as obras de um regime especial para obras da Copa do Mundo, meu prezado amigo e ilustre relator, é uma urgência fabricada, uma urgência absolutamente preparada pela inépcia e pela incapacidade de planejamento do governo. Porque, ao ouvir as justificativas do Sr. Ministro dos Esportes perante a Comissão de Infraestrutura do Senado, de que era preciso um processo rápido, ágil, de licitação, que permitisse queimar a etapa do projeto básico, partimos para a contratação integrada, precisávamos fazer isso porque a Copa do Mundo está chegando, será em 2014. Eu ficava com a impressão que o ministro, o governo, ficou sabendo que a Copa do Mundo se realizaria no Brasil anteontem. Meu caro Inácio Arruta, nós sabemos, isso foi alardeado com uma onda de propaganda, uma onda patrioteira, quase que insuportável, em 2007. Nós estamos em 2011. Desde 2007 se sabe que a Copa do Mundo ocorrerá no Brasil. E desde 2009 se sabe que aqui acontecerão as Olimpíadas de 2016. Então, como justificar a pressa, a urgência, vamos queimar etapas, vamos ganhar tempo? A única justificativa é inépcia. Não há outra justificativa. Os britânicos.